As autoridades de Singapur organizaram nesta quinta-feira uma recepção calorosa para um casal de pandas cedidos pela China por 10 anos. O empréstimo marca duas décadas de estreitas relações diplomáticas entre os dois países. Os animais chegaram em um jato de carga, fretado, e desembarcaram em um terminal normalmente reservado a dignitários estrangeiros, celebridades e viajantes ricos. O macho de cinco anos Kai Kai e a fêmea de quatro, Gia Gia, cujos nomes significam vitorioso e bela, serão as estrelas de uma nova sessão do zoológico de Singapura. Eles farão sua estreia ao público em dezembro, depois de um período de quarentena. O país espera que o casal tenha filhotes durante sua estadia. Por isso, destinou milhões de dólares para a construção de uma jaula climatizada, especialmente desenvolvida para propiciar a reprodução. Singapura é o nono país a receber os pandas da China desde o início do esquema de empréstimos em 1994. A nação é ainda a quarta da região Ásia-Pacífico a ter a honra de hospedar os raros animais, depois de Tailândia, Japão e Austrália. A nação é ainda a quarta da região Ásia-Pacífico.